Olha, foi preso o homem que era alvo de uma busca internacional por ter matado três pessoas, entre elas uma empatinguense grávida e o marido dela. O caso aconteceu em Portugal, ganhou repercussão mundial e a gente mostrou aqui no BG, agora o Marcos Lessa tem detalhes sobre essa prisão. Olha que coisa curiosa, há pouco o Miguel estava falando aqui de um caso que envolve a relação Brasil-Grécia, agora envolve a relação Brasil-Europa, Brasil-Portugal, né Marcos? Boa tarde para você. Oi Nico, boa tarde para você, para toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Nico, esse caso sim ganhou uma grande repercussão, não somente na mídia brasileira, como em órgãos de imprensa de outros países e gerou grande revolta, comoção entre familiares e também amigos de Fernanda Júlia da Silva, de 30 anos. Essa hipatinguense, né, que foi morta, assassinada, junto com o marido dela em Lisboa, em Portugal. O crime aconteceu mais precisamente no último dia 2, né, e até então o atirador, o autor desses disparos estava foragido. Porém, após intensa busca, né, pela polícia portuguesa, esse autor foi preso nessa quarta-feira. Nico, ele tem um histórico já de crimes praticados em Portugal, porém com o menor potencial ofensivo. Ele tinha problemas mentais, inclusive estava fazendo tratamento em um hospital psiquiátrico em Lisboa, em Portugal. É casado, né, e tem quatro filhos. Agora, ele vai responder aí pela pena e deve pegar aí 25 anos de prisão. Só para retomar um pouco sobre esse caso, né, que como eu disse, gerou essa comoção, né, entre familiares, também amigos, né, trouxe aí uma grande repercussão na mídia nacional e internacional. Esse caso aconteceu, então, no dia 2 de outubro. A Fernanda, né, ela é sepatinguense, ela estava com o marido dela, o Bruno Neto, de 30 anos. Eles caminhavam ali pela calçada, próximo de uma barbearia em Lisboa, em Portugal, quando foram surpreendidos por esse atirador, que foi identificado, Nico, como Fernando Silva, o Nando, de 33 anos. Ele entrou na barbearia, executou lá primeiro o barbeiro, o Carlos Pina, de 43 anos. E depois, ele sai da barbearia e executa esse casal de brasileiros. Segundo a imprensa portuguesa... É, deu uma granulada aqui, deixei mais, deixei mais, deixei mais, deixei mais. Ficar tudo ok com o sinal do Marcos, ele vem para complementar, mas já deu para entender aqui, né, ele recontou o caso para a gente, né, a gente lembra desse caso aí, a morte dessa mulher e do marido dela. Ô Marcos, dê uma granulada aqui, você pode concluir, por favor, meu amigo? Tá certo, como eu havia dizendo, então, né, só para retomar aqui o caso, para os nossos telespectadores, Nico, então, a Fernanda Silva, né, ela estava junto do marido dela, o Bruno Neto, de 30 anos, eles passavam por uma calçada, né, onde estava ali essa barbearia, e eles foram surpreendidos, né, pelo atirador, que foi identificado como Fernando Silva, o Nando, de 30 anos. Ele executa primeiro o barbeiro, né, o Carlos Pina, de 43 anos, e depois sai do estabelecimento e atira contra o casal de brasileiros. Segundo a imprensa portuguesa, Nico, é... o Nando, né, ele entra no estabelecimento e pede para ser atendido, porém, por causas ainda desconhecidas, a polícia portuguesa, né, ainda está apurando sobre isso, ele não é atendido pelo barbeiro, então, ele sai e assim que ele retorna, ele já estava com uma arma em punho, executa o barbeiro e depois o casal de brasileiros. A Fernanda Júlia da Silva, né, essa ipatinguense, que morava há 18 anos com o marido dela, o Bruno Neto, de 30 anos, ela estava grávida, Nico, no momento desse triplo homicídio. Ela já tinha um casal de filhos que morava com ela em Portugal, um menino de 7 anos, fruto de um antigo relacionamento, e uma menina de 5 anos, que é do relacionamento atual, que era do Bruno Neto, de 30 anos. Esse casal, né, de filhos, agora, né, está com a mãe da Fernanda, que morava também com ela em Portugal. Nico, eu volto com você. Não, eu me lembro desse caso, o caso é trágico, né, Marcos? Na verdade, a gente está falando de um triplo homicídio, mas, considerando a gravidez dela, a gente está falando de 4 vidas, né? 4 vidas, né? Se foram, né? Meu Deus! É, a polícia ainda não sabe se essa negativa de atendimento, né, qual tenha sido o motivo dessa negativa, e se essa negativa de atendimento possa ter gerado toda essa fúria, né? O que não será surpresa para mim, se isso aí for motivação confirmada, né? Ficaram aí duas crianças órfãs, né, Marcos? Que tristeza, né? De uma família entristecida, né? Meu Deus! Obrigado, viu, Marcos, por sua informação. Marcos Lessa, ele foi firme lá, a internet tentou granular, mas ele foi firme. Música